Salve, salve galera, tudo bem com vocês, mano? Então, mano, vai ser o seguinte, velho Essa daqui vai ser uma série de vida real Motovlog, mano Então, velho, eu tava com dúvida, mano Qual moto eu fazia, velho Se ia ser a do meu canto esquerdo ou a do direito, velho Então, eu decidi assim Pra começar a série aqui, mano A gente vai começar bem do zero mesmo, mano Então eu vou começar com essa amarelinha aqui, velho Chave, mano, despenada, pá E um dia aí Se você estiver acompanhando aí, mano Se tiver a boa, sério mesmo, mano A gente pode tá conquistando uma dessa aqui, velho Entendeu? Então, mano, vai ser feito em conquista, mano Eu vou tá gravando sempre aí, velho Desculpa aí Mas eu vou tá gravando sempre, mano Essa câmera aqui, ó Putz, mano, ele bugou Tá com o braço pra frente, pra quê? Ah tá, bugou, não foi aqui Então, mano, vai ser sempre nessa motinha aí, velho Vou tá sempre ajeitando aí o volume Pra... As opções dela aí, pra vocês terem escutando Eu tô direitinho aí Deixa eu tá vendo aqui Só apagou e tal Deixa eu ver A chave agora Tá chave Então, mano, vai ser assim, velho Aí a gente vai tá gravando Não, aí eu vou dar um rolê aqui Eu vou tá explicando pra vocês Pra vocês que não vai ser sério Então, mano, vai ser... Vai ser um dia assim, um dia não Porque vai ter um dia inteiro pra eu editar ela Então não vai sair vídeo atrasado Nem nada não, entendeu? Vai ser bem chave, mano Vou respeitar tudo Como um motovlog real, entendeu? O trânsito Não, mano, vai ter tempo assim que... Também a gente vai abusar um pouquinho, né, velho Mas... Não vai ser tão chato assim também, mano Entendeu? Vai ser bem da zoeira mesmo, mano E se você estiver acompanhando mesmo, mano Se eu saber que você estiver gostando Tá, pô, viu? Eu saber que você estiver gostando aí, mano Vou trazer vida do crime Um bocado de série aí, mano Ah, se você estiver acompanhando o canal aí, velho O canal é novo, mano Eu tenho um especializado nesse canal agora Porque eu tinha um, mano Quando eu tava crescendo, eu... Simplesmente perdi a vontade Não é perder a vontade, mano Porque chega um tempo assim que você... Vê que a galera tá desacompanhando o seu canal Então... Eu vou estar continuando no outro canal ainda, mas... Vai ser bem pouco, mano Um vídeo por semana, porque é de vlog Então... E como eu fui hackeado também, né, velho No outro canal eu fui hackeado Quando eu tava começando a postar vídeo De novo Aí eu vou estar voltando aí Bem mais tarde Puta, agora Por que essa moto tá sem frente E tá com a luz acesa, mano Vou estar ajeitando isso depois, velho Então, mano Vai ser o seguinte Nessa série Essa série vai ser usada assim Essa minha motinha Vai ter um gol também Eu acho que é quatro portas É, um gol quatro porta Um gol quatro porta Que vai ser... Do meu irmão Puta que pariu, velho Puta poa Um gol quatro porta Vai ser do meu irmão, mano E... E outro carro aí, velho Vocês que escolhem aí Outro carro aí Que vai ser representando A minha família aí, velho Aí eu vou estar pegando os dias Dando rolês Chave, pagoas e tal A série Motovlog, mano Ó, vai ser assim Eu tô na minha casa na praia Pá, vou tentar arrumar um emprego Tudo E a gente vai crescendo aí, mano Comprando moto Vendendo moto Comprando outras coisas aí Comprando casa também, mano Vou estar realizando Todos os meus sonhos aí, velho E se Deus quiser Essa série vai estar crescendo muito, mano Por favor Mano, se você vai gostar dessa série, velho Você vai gostar mesmo, mano Já chega deixando o like aí Se inscreve no canal Ative as notificações, mano Porque quando sair a série Você já vai ver já E... Vai ser muito bom, mano Na moral Deixa eu parar Eu boto aqui Tio Zao E o Cachoeira Mano Já fazia tempo já Que eu queria fazer uma série assim, velho Mas só me deu vaga agora Porque Eu tinha parado um tempo aí Com o PC Pagoas e tal Então Me deu um tempo agora, mano A motinha vai ser essa mesmo, mano Por enquanto O carrinho depois No outro vídeo de Motovlog Vai estar na garagem Eu mostro pra vocês, tá ligado Vai ser chave Mano, vai ter as horas do grau Vai família Vai sim Mano Eu ainda tô aprendendo ainda Eu ainda tô aprendendo, mano Ó Se liga Tá porra Bate na parede Mas tá de porra Deixar a moto aqui E é isso aí, mano Esse vídeo só foi pra Vou mostrar isso mesmo, mano Olha os caras ajeitando os caras No post ali, mano Então Mano Se você vai gostar dessa série aí, mano Já deixa chegando Não, mano Já deixa o like aí, velho Vai fortalecendo aí Do começo Do início mesmo, mano Valeu, falou Fui É nóis Vai Esse é o DJ CK, hein Produzindo mais uma no mundo de Nárnia Ó É o bicho, hein Oh, nananá Oh, nananá A maioria das amigas da minha ex-mina Tão querendo dar Nananá Oh, nananá Olha as amigas da minha ex-mina Olha as amigas da minha ex-mina Até a próxima atゃ